Tudo bem? Como é que o menino tem gostar? Ei, Vida! Como é que o menino tem gostar? Oi, Vida! Como é que chegou? Como é que chegou, Vida? Como é que chegou? Vida! Como é que chegou? Opa! 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 Tudo bem? Como é que chegou a ficar? Eu não estou a ficar aqui? Estou a ficar aqui? Hum? Hum? Tchau!